O quartel do 2º Batalhão de Polícia Militar esteve movimentado na manhã desta segunda-feira, ocasião em que representantes das Forças de Segurança discutiram ações integradas. No último final de semana, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Civil Municipal defalagraram a operação Silêncio nas Ruas. O objetivo foi conter a perturbação do sossego público, através do uso de paredões de som. As operações do sossego público, que iniciaram-se com maior força e maior efetividade no final de semana, próximo e passado, irão se intensificar a partir de agora, porque as Forças de Segurança estão cada vez mais unidas e apoiadas pelo Ministério Público. O promotor Antenor Filgueiras também falou sobre a operação e lembrou que o Ministério Público, junto com as Forças de Segurança, devem prosseguir com ações neste sentido. Esclarecer a população com relação aos paredões, ao uso dos paredões, principalmente em função da Resolução 624 de 2016. Outro tema abordado durante a reunião foram as invasões de terrenos, que tem ocorrido nos últimos dias em Parnaíba. Estamos também conversando com relação ao problema de invasões de terra em Parnaíba. Não é possível nós estarmos nessa incerteza, nessa insegurança, de que uma terra possa ser invadida, uma cerca possa ser quebrada, e que não haja responsabilização ou, de repente, uma inércia do sistema de segurança pública, que, ora, está em Parnaíba. É claro, existem as complicações, as indicações jurídicas do processo, mas, para e passo, as providências que os proprietários desses terrenos que estão sendo invadidos estejam tomando, nós também estaremos tomando nossas providências com relação à prevenção de qualquer outro tipo de violência ou de ação que possa acontecer. A polícia militar deve intervir, mediante determinação da justiça, para desocupar áreas particulares tomadas por invasores. Ainda sobre as invasões de terrenos, o promotor de justiça, Antenor Filgueiras, falou que acredita que há uma ação coordenada e que alguém estaria por trás do movimento. Nunca vi um movimento de invasões tão absurdo, tão esdruxo como esse. Para mim, isso existe um monitoramento, um comando por trás disso. Não é normal. E a polícia militar já está trabalhando em cima disso. O Ministério Público já fez seu trabalho de desocupação das praças e logradouros públicos. Mas, a priori, eu não vou entrar no combate a essa orquestração de invasões, de terrenos públicos e privados, porque eu acredito que a população tem que ir para as ruas e tem que tomar frente disso. A Polícia Federal também atuará junto com as demais forças de segurança e também com o Ministério Público. É um trabalho em conjunto que a gente tem junto com as outras forças de segurança. O Ministério Público também está junto, a Polícia Militar, a Guarda Municipal. Com essa parceria, a gente não fica restrito às rodovias federais. Nós andamos juntos, todas essas forças que eu citei, e fazemos um trabalho todos juntos para reforçar as equipes.